E hoje eu vou te mostrar um aplicativo bem simples que dá um efeito de antigas nas suas fotos. Se você quer um de paraquedas aqui no canal, aqui nesse canal eu falo de fotografia, pra quem não é fotógrafo, fotografia de celular, e outras dicas simples pra te ajudar a fazer fotos melhores. E se você quiser assinar, eu tenho um segundo canal também, o link tá na descrição desse vídeo. Antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer que tá cada dia mais difícil achar bons aplicativos de fotografia, especialmente pra Android, tá realmente difícil. Eu testei ontem e hoje pelo menos uns 15, e tudo uma droga. Eu instalava, mexia, e os efeitos eram horríveis ou nem funcionavam direito, e desinstalava. Tá muito, muito ruim achar bons aplicativos enquanto não lançarem coisas novas. Mas eu encontrei um aplicativo bem simples, que é o menos pior, pra você fazer uns efeitos meio antigos na sua foto, como se ela tivesse gasta, como se ela fosse mais velha e tal. Como é um efeito que a gente ainda não falou, eu resolvi escolher esse aplicativo pra te mostrar hoje. O aplicativo chama Nebi, e ele é bem simples de usar. Eu vou usar ele agora enquanto vocês veem na tela, como é simples e você pode fazer um efeito gastro na sua imagem, como se ela fosse uma imagem mais vintage e tal. Bom, essa tela que vocês estão vendo aí é a tela do app, né, quando a gente começa a fazer as nossas edições. E aí você vai, claro, naquele símbolo de mais ali, pra escolher a sua foto. Eu peguei uma foto da minha galeria, que eu usei no Instagram hoje, inclusive. Você seleciona ela e vai em Apply. Vocês estão vendo aí que tem efeito de A até N. E aí eu tô aqui no efeito A, que é um granulado, que é um grão que a gente tá adicionando na imagem. Você tá vendo ali que a gente pode diminuir ou aumentar o efeito. O segundo efeito tem algumas manchas na imagem, vocês estão vendo que tá meio manchada. Aí você pode aumentar também e diminuir essa mancha. O C é um granulado bem forte e algumas manchas que vocês estão vendo aí que fica bem forte o efeito. Isso é bom e que pode regular todos esses efeitos, né. D e o E são bem parecidos também, também são granulados e você pode aumentar isso. O F tem um vazamento de luz do lado direito da sua imagem que você tá vendo. O G também tem um granulado. O problema é que os efeitos são todos meio parecidos, né. Tem esse detalhe também. Mas, enfim, é uma maneira legal, vocês estão vendo os outros filtros aí, de você adicionar um efeito mais vintage na sua imagem. E é um efeito que a gente ainda não tinha visto em nenhum dos aplicativos que a gente costuma usar. Então, pra quem quer um efeito diferente, é uma boa opção. O aplicativo que fazia isso era o Afterlight. E ele ainda funciona. Só que o Afterlight, ele meio que parou de ser atualizado. Já faz muito tempo que ele não tem atualização e não tem nada novo. Então, eu acho que ele acabou meio que parando no tempo. Então, assim, eu, se eu fosse usar esse tipo de efeito, por exemplo, eu editaria a minha imagem num Visco da Vida, numa Color Story da Vida, que são aplicativos que a gente já mostrou aqui no canal. E aí, eu passo a minha imagem pra esse Nebi pra adicionar esse efeito mais vintage, esse efeito de imagem amassada, de imagem velha e tal. É um efeito diferente do que a gente tinha visto, então, por isso que eu trouxe esse app. Mas, como eu falei, tá cada dia mais difícil achar bons aplicativos com bons efeitos, principalmente pra Android. Todos os que eu uso estão aqui no canal, tem essa playlist aqui, e tem um vídeo mais recente sobre eles. É o que eu uso, que tem os melhores efeitos e os melhores filtros no momento. É isso, mais um aplicativo diferente pro seu arsenal, se você gosta de efeitos e coisas mais diferentes. Não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo, sugerir aplicativos que sejam bons, que vocês tenham sugestões, porque de porcaria a gente já tá até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!